Fala pessoal, bem-vindo de volta ao meu canal Amigo Vida na Roça. E hoje a gente vai pintar essas três chapas aqui galvanizadas, ó, vai ser colocada no portão, ó, já passei um pano nela, um pano úmido, removi todo o pó, entendeu? E depois passei mais um pano úmido com água raça. Olha pessoal, agora vai pintar aqui o galvanizado. Tchau. 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 Pessoal, finalizado aqui o portão. Tchau. Tchau. E aí pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, para vocês curtir o passo a passo, aproveitando se você não é inscrito no nosso canal, inscreva, amigo Vida na Roça, e aí vai estar postando sempre dois conteúdos para vocês, se vocês estão gostando, deixe aí no comentário, beleza? Um forte abraço!